E desde que o rio Mearém começou a desabrigar os moradores aqui da cidade de Pedreiras, que a assistência social vem dando total assistência para essas famílias. Mas um fato que chamou a atenção, que não só as famílias aqui da sede estão recebendo assistência, tem também aquelas famílias que encontram isoladas em outros povoados. E a secretária de assistência social, Carol Melo, vai dar detalhes como está funcionando essa entrega de cesta para essas famílias que estão ilhadas. Carol, quais os detalhes dessa entrega de cesta para essas famílias? Bom dia. Hoje nós começamos desde ontem de ontem, na realidade. Nós já fizemos, em semanas passadas, o cadastramento, juntamente com as agentes de saúde de alguns povoados que estavam isolados. No momento a gente sabe que o rio baixou. Essas famílias não estão mais isoladas, mas tiveram alguns transtornos para virem à cidade para fazer a sua feira, os seus alimentos, os seus mantimentos. Então, com isso, a Prefeitura Municipal, preocupada em relação a essas famílias, nós estamos doando a questão também da cesta básica para essas famílias que encontravam-se isoladas, porque elas tiveram também suas perdas. Carol, cerca de quantas cestas básicas serão destinadas para essas famílias e quais as comunidades que serão beneficiadas. Nós estamos entregando, nós temos o total de 170 famílias que serão beneficiadas com essas cestas básicas. Entre elas está o povoado Eira, que a gente já entregou ontem de ontem. O povoado Santa Cantídia e o Tira Leite já receberam suas cestas básicas ontem. E hoje nós iremos entregar, no bom lugar, Lago do Barbosa e Cocalinho. Isso só mostra, mais uma vez, que a Secretaria de Assistência Social não desampara as famílias. Isso. A cada dia, a Prefeitura Municipal vem somando mais ainda na vida dessas pessoas. E um detalhe, nós também recebemos a doação ontem, que nós já entregamos também um kit de limpeza para os abrigos, recebemos essa doação do IFMA, em galões de água sanitária, galões de sabão neutro e álcools líquidos para a questão da limpeza pessoal e também dos prédios, dos abrigos, para a melhoria também dessa qualidade para essas famílias. Então, Carol, aquela família que está assistindo a nossa reportagem, que ainda não foi beneficiada, ela não tem que se preocupar que uma hora essas cestas chegaram até a sua residência? Isso. A gente tem um controle dessas famílias que têm um cadastro aqui na assistência social, por algum motivo que ainda não recebeu a família da sede, por algum motivo entregou algum endereço incorreto que a equipe não encontrou. Mas, praticamente, vamos dizer que 98% já das pessoas que já têm o cadastro, elas já foram beneficiadas de alguma forma. Você tem mais ou menos uma noção de quantos itens compõem cada cesta dessa? A cesta é bem grande, né? E ela de básica não tem nada, né? Mas é como se fosse uma cesta dobrada, né? Ela é bem sortida, né? As famílias estão elogiando muito, até a equipe do Estado elogiou muito a questão da cesta básica, porque ela está muito bem sortida. Ou seja, enquanto essas famílias estiverem desabrigadas e isoladas, a Secretaria de Assistência vai dar total apoio. Isso. E a gente continua com apoio todos os dias, estamos entregando o pão e o leite. Estamos com a parceria também aí com o Estado, em restão do restaurante popular, né? Que estamos entregando nos abrigos, quentinhas para o almoço, tá bom? Então, assim, também tem as chefes dos abrigos, que estão dando todo o apoio para essas famílias. Neste momento, a gente percebe que tem uma equipe aqui, já separando as cestas direitinha, que é para mandar para esses povoados. Isso. A gente faz toda a logística, todo o planejamento de entrega. Quem as equipes que vão, os parceiros, os bombeiros, né? Os voluntários também vão para poder dar todo o apoio necessário para a nossa equipe. Aí tem como foi falado, né? Tem toda a logística de quantas cestas são por família, né? A gente já teve esse apoio também das agentes de saúde, em questão para a gente não esquecer nenhuma família. Então, não se preocupem que serão todas as famílias atingidas, serão sim contempladas.